Aí você está no seu cultivo, alface crespa, bonita Crespa Aí você chega e tem uma lisa Crespa que ficou lisa, com características de uma alface lisa O que que é isso? Um pouco de crespo aqui, encrespou um pouco Hoje eu estou sem meu cameraman, então eu mesmo vou fazer a gravação aqui O que que acontece? Por que que sua alface não está encrespando? Então a gente tem que entender alguns conceitos básicos de nutrição Que é sobre os macronutrientes e os micronutrientes O que isso quer dizer? Os macros são absorvidos em maiores quantidades pela planta E os micros não desnecessários, são essenciais também Eles são absorvidos em menores quantidades Então o que isso quer dizer? Que nós colocamos aqui na nossa solução o NPK Que são basicamente os macronutrientes Nitrogênio, fósforo e potássio Então são absorvidos em maiores quantidades pela planta Ok Já os micros que são absorvidos em menores quantidades Eles são indispensáveis também para a planta Principalmente quando a gente encontra algum defeito Como esse que a gente está comentando hoje Para a alface ficar crespa Sendo que ela é uma variedade crespa Então o que acontece é basicamente isso Aqui nós estamos com um defeito de manganês e magnésio São dois micronutrientes que se a gente deixar de colocar nas quantidades ideais A sua alface crespa, a minha alface crespa Não vai ficar da forma que a gente quer Que é crespa Vejamos aqui Então é basicamente isso Nós devemos fazer uma aplicação de manganês e magnésio Quando nós estivermos com esse problema Se você não sabe o que está fazendo Consulte um técnico ou um agrônomo Às vezes o barato Que é a gente querer fazer Ouvindo dos outros Sai caro Então é melhor consultar Alguém que saiba o que está fazendo No caso um agrônomo, um técnico Ou um produtor experiente na área Esses profissionais vão lhe indicar E lhe informar como fazer de maneira correta Essas aplicações Então você vai ter aí uma garantia De cultivo, de produção Do jeito que você quer Então essa é mais uma dica aí Do canal HortiSan Para a galera que está produzindo Que está iniciando E quem está interessado em conhecer mais sobre hidroponia Um grande abraço e até a próxima E antes mesmo Não deixem de curtir Compartilhar os nossos vídeos Para ajudar a nossa página Grande abraço